Fala rapaziada que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Nathan Novaes Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Santa Ceia é a raiz, filho, toma Que me lava Já tocando com a leveza, mano, que isso Timbre da bateria também tá muito bom Esse cara do Teclas também, que isso, hein Vamos saber bem o que ele lançou, não foi? Que isso, mano Tá brincando com a música aí, muito bom Que isso Esse Teclas também, filho Que isso, mano Mais, ah É aquele lado brinco, filho Que isso, mano Maneiro demais Maneiro demais Que isso Que isso Que isso, mano Que isso, mano Se você gostou Não esqueça de deixar o seu likezão Se inscrever no canal Porque isso me ajuda bastante E eu vou deixar também Uma indicação de vídeo aqui Para você continuar curtindo o nosso canal Muito obrigado por você assistir até aqui E até os próximos vídeos Valeu